Se vocês conhecerem um cara, e aí ele não gosta de praia, mas tu gosta de praia, ou ele gosta de zona de mato, de praia e tu gosta de região de mato, tá? São coisas que não combinam, entendeu? Então, vai ter uma divergência ali. Ou tipo assim, tu não bebe, o cara gosta de beber, ou tu não fuma, o cara fuma, entendeu? Não passa por cima daquilo que tu idealizou pra tua vida, entendeu? Tipo assim, só vai viver aquilo que tu concordar, entendeu? Se tu não concordar em viver com uma pessoa que não tá correspondendo aos teus ideais de vida, tu não vai viver. A opção disso é tua. E pra ti cumprir essa tua opção aí, tu tem que passar por cima daquelas questões assim, aquelas armadilhas que tem na gente, né? Ah, mas eu tô sozinha. Ah, mas faz tanto tempo que tá difícil. Não. Isso aí não existe. Tá difícil, tá ruim, faz tempo, beleza. Mas antes só do que mal acompanhado, não é assim? Então, se tu escolher alguma coisa, tá? Mediante. Tipo assim, foi o que apareceu, mais adiante ali, tu vai ver que essa escolha não foi uma boa escolha. Então, tá aí. Primeiro a química, depois a pessoa que tem mais compatível, compatibilidade com as tuas... O teu sentido de vida, entendeu? Com aquilo que tu idealizou pra tua vida, aquilo que tu quer pra ti, né? Se tem fundamento, se tem mais ou menos... Não vou dizer que tem que combinar 100%, tá? Porque às vezes um mais e um menos, ele combina mais do que dois mais ou dois menos, certo? Tem que ter um pouco mais de um e outro. Só que assim, tem coisas que tem como tu levar adiante. Tem coisas que não tem como tu passar por cima. Então, tem que dosar essas coisas aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho